A medida que os códigos solares de dimensões superiores estão fluindo, estamos sendo ativados para uma nova consciência humana. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos, é muito, muito importante permitir que a ressonância flua através de você com a graça divina. Estamos além do horizonte de eventos, além de um ponto sem retorno, nos conduzindo novamente a um ponto zero, através do sol. E isso reflete dentro do centro do seu coração sagrado. Somos os facilitadores do caminho. E sabemos que alguns de vocês tiveram um período sombrio, muito intenso, há poucos dias atrás, com os efeitos da super lua cheia. E alguns sentiram-se bastante revigorados e energéticos. E apesar das energias estarem se mostrando mais suaves nesse momento, elas continuam ativas. E em breve, teremos um outro grande evento no céu, que será um eclipse solar anelar, que vai ocorrer no próximo dia 10 de junho. E com isso, precisamos estar preparados para lidar com toda essa energia que vem crescendo, à medida em que este dia está se aproximando. Alguns de vocês podem sentir um grande impacto, enquanto alguns podem estar plenos, protegidos e preparados para passar por mais esse desafio. Eclipses não são auspiciosos como muitos imaginam. E é por isso que é importante estar plenos e confiantes de que toda energia que vem, ela vai embora. E à medida em que nos tornamos mais conscientes sobre o que está ocorrendo no céu, nós nos tornamos mais atentos e observadores sobre a nossa energia individual e das pessoas que estão à nossa volta. Assim, você vai ter mais clareza sobre tudo o que eu estou falando aqui, porque talvez você tenha momentos em que seja seduzido pela tagarela da sua mente. Então, é importante usar ferramentas orgânicas saudáveis como meditações, mantras, yoga, orações. Então, procure silenciar a sua mente. Fique mais quieto. Deixe ir as energias que não lhe pertencem mais, que não ressoam mais com você e saiba que você é um com um Deus, pai e mãe. Continue ancorando a sua energia nos códigos divinos da nova terra e caminhe suavemente em sua jornada. E todas essas práticas vão ajudar você a passar por este período, porque talvez alguns de vocês possam passar por problemas de insônia, dores de cabeça, desconfortos interiores, ansiedade e angústia no peito. Alguns serão condicionados a sentir uma imensa vontade de fazer exercícios físicos e caminhadas. Isso também vai ajudar muito você neste momento. Sinta tudo com o seu coração e faça coisas que realmente façam bem para você. Mantenha-se consciente e conecte-se com a sua criança que está aí dentro. Respire, relaxe, solte, brinque e deixe fluir, vivendo um dia de cada vez. Continue sorrindo de dentro para fora através do centro do seu coração sagrado. A alma espiritual que sou saúda com muito amor, sabedoria e bem-aventurança a alma espiritual que você é. Acredite na força indivisível do bem e continue a brilhar. Continue sua jornada. Somos co-criadores conscientes em nova consciência, focando no que você realmente quer para a sua vida e para a vida de toda a humanidade. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com seus amigos e com todas as pessoas que você sente que precisa ouvir essa mensagem. E se você é novo por aqui, inscreva-se e clica no sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E por favor, deixe o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.